O que fez com as minhas fotos? Por que deixou que fizessem os anúncios? Eu não sei nem do que você está falando. Pra mim já chega. Elmas quer a todo custo afastar Iggit Tenor. Eu acabei de enviar o vídeo do Sr. Iggit para a empresa inteira. Ele vai enlouquecer. E coloca Iclay cada vez mais perto da verdade. Se esse vídeo continuar a se espalhar, a Iclay vai saber. Que vergonha, Elmas. Eu sei que você tem alguma coisa a ver com isso. E talvez não esteja sozinha. Você vai ver o que é vergonha. Haverá limites para este amor doentio. Eu não vou poder ficar. Cancele tudo. Dessa vez você já era, Nur. Não te deixará ir. De segunda a sexta. Nas Apovelas.